Música Oi gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa. Em casa? Ah, em casa. E isso é tão bom. Quinzinho, Quinzinho, o que você tá fazendo aí? Eu tô brincando com todos os meus brinquedos. Ah, todos os seus brinquedos. Ó, Quinzinho, e esse boneco aqui? Esse aí? Esse aí é o Toninho. É que a casa tava cheia e ele não conseguiu entrar. Ah, Quinzinho! O que? 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 O quê? Quinzinho! A sua brincadeira me lembrou uma história! Eu adoro histórias! Aquele que conhece o coração de toda gente, perdoa o pecador e cura o doente. Muitas vezes precisamos dos amigos de uma ajuda, quando a montanha é muito alta ou quando são águas profundas. Com pessoas ao nosso lado, sempre teremos abrigo, pois o mestre nos ensinou que é o nosso melhor amigo. Então Jesus... Deixa eu ser Jesus! Mas é claro! Depois de ir daqui pra lá e de lá pra cá anunciando, o mestre Jesus passou novamente pela cidade de Cafarnaum. Cafarnau o quê? Um! E ali, em Cafarnaum, em uma casinha, uma multidão se juntou para ouvi-lo. E entre as autoridades da época e o povo espremidos, estava o mestre ensinando mais uma vez. Algumas pessoas perceberam que o pobre homem não conseguiria entrar. Então, tiveram uma ideia brilhante. Ei, tem muita gente aqui! Nós vamos colocar você pelo telhado! Filho, seus pecados estão perdoados. As autoridades que estavam ali acharam aquilo um absurdo! Mas isso é um absurdo! Somente quem pode perdoar é Deus! Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer a um homem que não anda, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A multidão, vendo aquele homem sair dali andando, glorificava a Deus, dizendo, Glória a Deus! Nós nunca vimos nada como isso antes! Havia um homem que não podia andar E o seu maior desejo era um mestre encontrar Seus amigos ajudarão a passar pela multidão E do alto do telhado Ele viu a salvação Eu acredito No Deus que cura Eu acredito No Deus que me faz andar Eu acredito No Deus que cura Eu acredito No Deus que me faz andar A multidão vai ver E assim, Quinzinho, o mestre nos ensina que ele tem autoridade para devolver a nossa humanidade E restaurar a nossa alegria Essa história é incrível E você aí de casa, gostou da história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, você conta pra gente o que achou? Por favor, por favorzinho! É isso aí, pessoal! Até a próxima história! Tchau, pessoal! Eu acredito No Deus que cura Eu acredito No Deus que me faz andar A multidão vai ver É isso aí É isso aí É isso aí E aí Amém.